Tô mutado ainda? Não, não, é, tá, tá mutado ainda. Ah, tá, então tá bom. Tô brincando, e aí? Peque caga sentado. Oi? Você entrou aqui só pra jogar um Lucky Ducks, né? Eu tô sabendo, você... Não! Eu tô, eu tô, eu tô... Não! Eu tô assim, vou até te limpar, vou até te limpar, vou até te limpar que eu tô vendo aqui que você tá... Não! Para, para! Ai, caraca, obrigado, Peque! Nossa, mano! Seu viciadinho acordou... Os fantasmas de ontem... Olha, e essa voz, essa voz, essa voz já entregou, velho. O cara tá deitado na cama com o notebook, tá ligado? Tá deitado assim, ó, de lado. Lucky Ducks, Lucky Ducks, Peque. O cara acorda de manhã e fala café da manhã, Lucky Ducks, Lucky Ducks. Peque, eu preciso te mostrar um negócio, Peque. Marca dois segundos aí, eu preciso te mostrar um negócio, Peque. Fechou não, vamos marcar aqui, vamos marcar. Os caras respiram Lucky Ducks. Loucura, hein? O Fora Vim fechou contato com a Blaze, né? Fora Vim, você fechou contato com a Blaze? Do Lucky Ducks, né? Peque. Oi? Peque. É o Brasino, jogo da galera. Vem, joga a Brasino, é o jogo da galera. Eu não aguento, Peque. Eu tô viciado também. Se faltar, se a Blaze não fechar, tem o Brasino, né, velho? Tá certo, tá certo. É o Blaze, é o Blaze aqui, ó. É o Blaze, é o Blaze. Porque da onde eu conheço a música? Do meu... No... Meu primo joga no Brasino direto, velho. E ele me mostra. Deixa eu ver se eu ando no site lá, tem aí. Vamos jogar Lucky Ducks? Lucky Ducks! Lucky Ducks! Foi pego em flagrante, foi pego em flagrante. Igual eu que virei pro EPR, tava ali dançando no Blaze, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, ô EPR, aqui no Brasil tem essa polêmica e tal. Eu expliquei pra ele, ele, Blaze não conheço não, eu só conheço um outro site com outra letrinha. Eu falei, hum... O EPR no Brasil! Que você não começou a música, né, né, pra ver? Se você começasse a música, ele já ia terminar naquele sotaque... Não, 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 você tá... Não é no Brasino, não. Não? Blaze... Ele trocou uma letrinha, mano. O site, o site que ele assistia. Blaze... Bota um R. Razor. Quem não manja não chega não, Jacques. Entendi. Quem não manja não chega não, Jacques.